Depois de sair do Brasil e chegar até o Alasca dirigindo, a gente chegou em Nova York com o plano de passar alguns dias de motorhome nessa cidade maluca que nunca dorme. E a nossa visita para Nova York teve de tudo. Teve um cara sendo preso do lado de fora do motorhome e a gente dormindo do lado de apartamento de milionários. Eu botei para ver quanto custa um apartamento aqui, onde a gente está. O primeiro que apareceu, 1 milhão e 300 mil dólares. Olha esse aqui. 3 milhões, quase 3 milhões de dólares. Então, minha galera, a gente está morando ao lado de pessoas que pagaram 2. Bem-vindos a Nova York, gente! Já colocamos nossa playlist Músicas de Nova York aqui no carro. Não é bem a recepção que a gente esperava da cidade. Está um dia super chuvoso, mas o que importa é que a gente está aqui. Acho que vai ser um vlog muito especial, porque chegar com a nossa casinha sobre rodas nessa cidade é muito emblemático. Mas a primeira coisa, como sempre, é a gente tem que achar um lugar para estacionar, para a gente passar a noite hoje, que provavelmente vai ser a nossa base para a gente viver em um carro nesses dias aqui em Nova York. Então eu vou abrir aqui o mapa do Ioverlander para a gente ver as opções. Para quem não sabe, o Ioverlander é o aplicativo que a gente usa. É um aplicativo colaborativo, gratuito, que a gente usa para encontrar lugares para dormir. E quem acompanha a gente aqui há mais tempo sabe. A minha ideia, quando eu vou escolher um lugar para dormir, nos últimos tempos eu tenho priorizado lugares perto de parque que dá para a gente fazer exercício físico. Tem um lugar bem perto do Central Park, que é Upper East Side. A colaboração mais recente diz que agora tem parquímetro. Então paga para estacionar. Como a gente vai ficar uns dias, o ideal seria um lugar gratuito. Mas tem um lugar aqui, Riverside Boulevard, que é relativamente perto. A pessoa falou que ficou duas noites e que parece ótimo, que se sentiu segura, que é uma boa localização, que é gratuito. Eu acho que eu testaria esse lugar, o que você acha? Bora. Bora? Gente, o lugar que estava escrito Mile of Orlando não tem nenhuma placa aqui dizendo que não pode estacionar. Tem vários carros. Parece ser uma localização excelente, mas não tem nenhuma vaga. E agora são 5h40 da noite, da tarde, né? Então acho que deve ser um horário de pico. O que vamos fazer? Vamos buscar alternativas, como sempre. Parece ser tão bom. É, gente, como imaginávamos, não seria fácil estacionar em Nova York, né? Muitos carros na rua. Todas as ruas que a gente passa tem muito carro estacionado. E a gente está no horário de pico. Isso significa que provavelmente vamos pegar trânsito onde quer que a gente vá e tudo vai estar bem cheio. Mas a gente vai tentar um plano B. Eu olhei um outro lugar no Isle of Orlando pra gente tentar ir lá e ver se a gente consegue uma vaga pra estacionar. Se não, não sei o que faremos. Eu estou achando meio... A gente até achou uma vaga aqui, mas eu estou achando meio abandonada. Meio ermo demais, não sei. A gente vai andar um pouco mais nessa rua, mais pra frente. A gente está em Manhattan. Muito perto, poucas quadras do Central Park. Que é o parque mais famoso do mundo, talvez. Enfim. E assim a gente segue. Grátis pra estacionar, só tem que se ligar com a hora e dia de limpeza. Mas a gente vê algumas ruazinhas paradas, então é um lugar que a galera vem e estaciona realmente e fica aqui dormindo. E é o nosso plano então pra nossa primeira noite em Nova York. Conseguimos uma vaga pra estacionar. Super bem localizados. Aí ali onde a gente tinha mostrado pra vocês, demos mais umas voltas pra sentir a vibe do lugar e parece ser muito tranquilo. Na frente de onde a gente está tem um outro carro que parece ser um motorhome. E do outro lado da rua também. E aí o cara da camper do outro lado da rua, o Alei chamou ele pra perguntar se estava tudo certo e tals. E ele falou que está aqui há três semanas e que não teve nenhum problema. Acho que a gente também não vai ter nenhum problema. Bom, vamos organizar a casinha e ver o que a gente vai fazer nos próximos dias. Vamos nos fechar nesse nosso mundinho aqui. Trancar tudo. A gente vai sair pra dar uma volta, mas antes... Privacidade. A gente bota essas coberturas nas nossas janelas. Pra também a galera não ver que tem luz acesa, que tem gente aqui dentro e tal. Dá mais privacidade. Gente, esse é o Alei escolhendo uma roupa. Pra ir correr, nem é pra passear, nem é pra rodezar. Não, você precisa ser justa comigo. Ah, por quê? Não, porque você está sendo injusta. Só por isso. Não, assim, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação ao que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Eu estou só mostrando pra galera. Eu posso explicar. É o seguinte. A gente vinha de uma situação de calor. Uhum. E agora está frio aqui, cara. Eu não sei qual é a temperatura, mas está frio. Começou o outono, né, gente, aqui. Está frio. Enfim, não consigo ver a temperatura agora, mas está frio. Aí eu estou atrás das minhas roupas de frio, só que eu não sei onde elas estão. É. Entendeu? Isso só diz uma coisa sobre você. Não, não diz nada. Que você é desorganizado e não sabe onde estão suas coisas. E, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar essa camiseta aqui da Ferragem. Ela está massa. Ela é manga comprida. Então eu vou usar ela. Você vai usar ela pra correr? Amanhã você vai ficar sem o lookinho. Não, eu vou usar ela pra correr. E vou fazer mais, tá? Vai fazer o quê? Pra galera sentir que eu sou corredor, eu vou colocar essa aqui, ó. Maratona de âncora de nomás. Hum, entendi. Múltiplas camadas, né? Múltiplas camadas. A galera vai falar, caralho, esse cara, ó, corre. Nossa, tá lindo. Tá lindo esse lookinho. Tá lindo, assim, a segunda pele preta, a bermuda roxa. E aí um tom de azul por baixo e outro por cima. Muito legal. Nota 3. Nem todo mundo entende de moda. Entendi. Não, certamente eles vão achar que você é corredor. Não, os caras vão ler, né? Com certeza vão ler, assim, pô. Você não deixa de ser, né, pô? Correu uma maratona? Será que eu não corro com a medalha? Eu acho. Os caras acharem que eu ganhei? Eu acho. Deixa eu pegar a medalha. Aonde está? Se você fosse organizado, você saberia. Aonde está, no caso? Tá aqui em algum lugar, eu sei que eu vi ela já. Bom, eu acho que a gente não precisa da medalha pra mostrar que é corredor. Essa sua pinta já está bem de corredor. Ah, perdi. Tá em algum lugar desse motorhome que tem uma medalha. Que eu ganhei a maratona da Alaska lá. Mas você está um gato. Está ótimo. Partiu, baby. Tá, vou tirar essa aqui então. Não, fica com essa. Ah, é. Aí você fala que eu sou ridículo, daí você me encoraja a sair ridículo. Só que... Estou sacando a sua. Você quer me ver ridículo. Tá, isso aqui vai ficar aqui pra volta. Olha. Tá uma ventania, né? E a gente estacionou embaixo de uma árvore. E... Os galhos ficam mexendo e batendo no motorhome. Bicho. Não sei se eu vou conseguir dormir, tá? Mas, enfim. Coisas guardadas no cofre. As portas com cadeado que a gente tem de segurança. Última medida de segurança é ligar as câmeras. A gente fala assim, ó. Alexa, estamos saindo. E aí quando a gente fala isso, ela arma as câmeras de segurança. Então as câmeras estão armadas. Qualquer movimento ela grava e manda pro celular. E assim a gente fica sabendo o que está acontecendo. Bora, vamos correr. Quando a gente chegou da corrida, tinha um carro sendo levado embora de guincho. E a gente não conseguiu entender o motivo. Então a gente se fechou no nosso mundo. Fizemos uma janta e fomos dormir pra explorar Nova York no dia seguinte. Bom dia, gente. Tomando meu cafezinho. Janto com meu marido. Vendo o rolê que a gente vai dar aqui em Nova York. Porque a gente não saiu de casa até agora por um motivo. Neste momento, 11 horas da manhã, cravado. 11 horas é quando começa, em tese, a limpeza. De 11 a meio dia e meia, a gente não pode sair do carro. Porque é o dia de limpeza da rua. E aí pode passar um carro. E se tiver alguém... Um carro de limpeza. E aí não pode ter ninguém estacionado. Se tiver alguém estacionado, multa. Então o que a galera faz? Fica aqui no carro. Tira o carro. A máquina passa. A pessoa volta e se encaixa novamente. Então a gente vai ficar aqui uma hora e meia esperando. Noite tranquila. Nenhum problema. Vi nas câmeras. Está tudo certo. Algumas pessoas passando. Carros passando. Mas a gente dormiu muito bem. A gente até pode ter dormido bem e não visto nada acontecer. Mas olha o que as câmeras do lado de fora do motorhome mostraram. A polícia chegando. E levando um cara preso. Sei lá por qual motivo. Mas isso mostra que ainda que você esteja dormindo. Tem sempre alguma coisa acontecendo pela grande metrópole. Eu botei para ver quanto custa um apartamento aqui. Onde a gente está. O primeiro que apareceu. 1 milhão e 300 mil dólares. Colocando o preço em reais na tela. Vou copiar o endereço para ver se é onde a gente está perto. Aqui vou abrir no Google Maps. Vamos ver. Então esse que está 1 milhão de dólares. 1 milhão e 300. Ele está... A gente está aqui nessa bolinha azul. E ele está aqui. Eu diria que sei lá. Umas 6 quadras da gente. 1 milhão e 300 mil dólares. Pô Letys. Abre a mão. Compre um apartamentinho aqui no Vióque. Mas tem mais caro. Estão em conta. Tem um aqui que está 1 milhão e 999. Ou seja. 2 milhões de dólares. Abre aí para a gente ver como é que é o apartamento. 2 milhões de dólares. Vamos colocar aqui no mapa. Porque eu acho que é até mais perto. 2 milhões de dólares. A gente está falando de 10 milhões. Mais de 10 milhões de reais talvez. E fica na mesma quadra. Cara. Umas 5 ou 6 quadras de onde a gente está. Talvez um pouco menos. Vamos abrir as fotos. É. Tem um pouquinho mais de espaço do que a gente aqui. Isso seria um diferencial no valor. Mas os nossos móveis são melhores eu acho. Pô ar-condicionado antigão. Aqueles de quadrado. Nem um split. A cobrada de 10 milhões de reais por um negócio. Bota um split aí né. Olha esse aqui. 3 milhões. Quase 3 milhões de dólares. Vamos ver se fica perto de onde a gente está. Esse é dentro do Central Park. É do lado lá. Mas é bem perto. Mas está muito próximo. Clica clica para a gente ver as fotos. Está muito próximo de onde a gente está. Nossa. Esse eu gostei. É. Também está com um pouco mais de espaço que a gente. Esse eu moraria Leitius. Nossa. Eu achei incrível esse apartamento. Então minha galera. A gente está morando ao lado de pessoas que pagaram 2 milhões 795 mil dólares por um apartamento. E a gente está aqui com a nossa casa. Que a gente dirigiu desde o Brasil sem pagar um centavo. Saímos de casa. Câmeras ativadas. Aquele rolê. Aquela neurose com segurança de sempre. E agora a gente vai revirar Nova York. Nesse vídeo a gente quer mostrar para vocês. Esses contrastes de Nova York dos milionários e dos não milionários. E a gente dormindo ao lado desses milionários com a nossa casinha. Sem pagar nem um centavo de estacionamento ou qualquer coisa nesse sentido. Ou aluguel. Mas a gente vai caminhar por Manhattan. Nova York. A gente pode dizer que ela é dividida em 3 ilhas. Staten Island. Manhattan. E Long Island. A gente está aqui na ilha de Manhattan. Aqui tem os principais atrativos turísticos. Que a gente vai passar por vários deles hoje. Caminhando. Nada de programa turistão. A gente vai tentar mostrar coisas diferentes para vocês sobre Nova York. E amanhã a gente migra... Cuidado para não ser atropelado em Nova York. Quase que o vídeo termina... Quase que o vídeo e o canal terminam aqui. E amanhã a gente migra para Long Island. A gente vai para Brooklyn. E a gente vai mostrar para vocês algumas coisas massas. Uma é um lugar só de... Motorhome. É uma comunidade de pessoas de motorhome. Que está se estabelecendo lá perto do Brooklyn. E a gente vai tentar dormir lá. Mas talvez a gente não consiga a vaga. Vamos ver se eles vão aceitar a gente na comunidade. E a gente vai dar um rolê para um lado meio brasileiro de Nova York. Mas agora pernas por Manhattan para mostrar vários lugares legais para vocês. O tempo não está ajudando muito. Está uma chuvinha chata. Mas bom, estamos aqui, né? Então vamos mostrar o que dá. E aqui na beira do Central Park, nesse lado de onde a gente está aqui, olha a altura. Nem dá para ver a altura desses prédios. Você sabe quantos andares tem esses bichinhos? E mais importante do que isso, você sabe quanto custa a cobertura de um prédio desse? Eu vou colocar na tela para vocês verem do que a gente está falando. A cobertura mais alta do mundo está à venda. O apartamento está localizado no centésimo vigésimo nono andar do maior prédio residencial do planeta, conhecido como Central Park Tower, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O imóvel está à venda por um bilhão e duzentos milhões de reais. Outra coisa muito em Nova York é isso daqui, ó. E vocês sabem por que isso acontece? Pode até parecer estranho, mas Nova York tem uma rede de geração de energia através de vapor, que foi construída em 1880 e que segue fornecendo energia, aquecimento e refrigeração para os prédios da cidade até hoje. Esse vapor que a gente vê pelas ruas são infiltrações dessas tubulações de vapor, que acabam saindo por algum bueiro ou por chaminés que a empresa instala por segurança até que a infiltração seja reparada. E aí, meus amigos, estamos aqui na Times Square. Vale a gente pegar a nossa voiva e vir dirigindo até aqui? O que você acha? Ah, eu, assim, é ridículo dizer isso. Mas a gente dirigiu até aqui. Eu acho que a gente deveria vir aqui só para tirar uma foto e registrar esse momento. Vamos ver se é um momento desse vlog e a gente pega a nossa casa e dirige por Times Square para mostrar para vocês. Até 1904, a Times Square tinha outro nome nessa região aqui, mas ela passou a se chamar Times Square porque o jornal da New York Times mudou para cá, a sede. Uma pessoa acabou de escorregar e caiu um tombo. Não pode rir, né? Quem rir vai para o inferno, você sabe. E aí, a gente... Até fiquei desconcertado aqui. E aí, em 1904, então, quando o jornal do New York Times mudou a sede para cá, mudou-se, o prefeito da época mudou o nome para Times Square. Em homenagem ao jornal. Então, desde 1904, é esse o nome. Segundo eu pesquisei, são mais de 50 telas que ficam ligadas ao mesmo tempo. Eu só pesquisei, tá? Não contei, porque se eu fosse contar, eu diria que tem até mais, porque é muito iluminado. Você fica aqui durante a noite e parece que está de dia de tão iluminado. Fica com as telas de LED aqui mostrando publicidades do mundo todo. Acabei de ver a Anitta aqui numa das telas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente aqui, lotado, trânsito, muita gritaria, muvuca, confusão. Definitivamente não é o tipo de lugar que a gente curte, geralmente, visitar. Mas estamos em Nova York, a gente também tem que abraçar as coisas que tem turísticas aqui, emblemáticas, né? Esse é um lugar muito conhecido no mundo inteiro. E é um lugar que é muito conhecido por conta do Ano Novo. Então, muita gente vem aqui passar o Ano Novo. Então, quando a gente lembra dessas imagens aí de Natal, de fim de ano, eu sempre lembro daqui. E aqui atrás de mim? Aqui, cadê? Lá, aqui. O Empire State Building. Um dos prédios mais icônicos de Nova York. Ele foi construído, começou a construção em 1930. Levou só 13 meses, que foi muito recorde pra época, né? Um dos maiores arranha-céus do mundo. Quando ele foi construído, foi durante a Grande Depressão. Ou seja, uma época de muita dificuldade financeira. E ainda assim, ele foi colocado de pé. Por 40 anos, ou seja, então até 1970, o Empire State Building foi o prédio mais alto do mundo. Sabia disso? E agora qual que é? Nem eu sabia. Eu pesquisei pra falar pra vocês. E agora qual que é? Agora é um, a gente vai descobrir. Eu não pesquisei tudo, né, gente? Então, este é o Empire State Building. Ele tem dois observatórios que você pode subir lá e assistir. Do 86º andar e tem mais um outro, mais alto ainda. Muito legal. A gente já foi alguma... Eu já fui... Você já foi? Não, eu já fui. Eu já subi no observatório na outra... Eu acho que eu já fui há muito tempo atrás. Na outra vez que eu estive em Nova York. É uma vista muito massa. Eu não acho que é a vista mais legal do alto de Nova York. Mas ainda assim, é muito impressionante. Repararam que parou de chover, né, gente? E tá até abrindo um tempo melhor. Então se tudo der certo amanhã, a gente vai ter um dia mais bonito pra gente mostrar Nova York pra vocês também. E a gente segue a nossa caminhada pra Manhattan. Mas enfim, meu povo. Anoiteceu em Nova York e a gente vai abortar o resto do passeio pra mostrar pra vocês a ilha de Manhattan e a gente vai continuar amanhã. Mas como a gente não tá aqui a turismo, a gente tá aqui morando na nossa casa, no meio dos milionários, a gente vai passar no mercado, pegar o metrô e eu quero mostrar o metrô de Nova York pra vocês e voltar pra casa e fazer uma jantinha lá. Tô acompanhando a nossa casa pelas câmeras e tudo certo, nenhuma atividade suspeita até agora. Tour por um mercado em Nova York. O que que você vai comprar? Eu vou... E quanto custa? Eu vou fazer uma coisa, tipo um lanche pra gente hoje. Mas esse mercado é um mercado que eu gosto muito também, que se chama Trader Joe's. Ele tem umas coisas naturais, umas coisas boas e umas coisas relativamente em conta. Então, por exemplo, esse snack. R$3,99. Pros padrões aqui é um preço ok, sabe? Uma pizza. R$5,99. R$6, vai. Hambúrgueres. Dois hambúrgueres por R$9. Carne moída. R$6,49. Pãozinho de forma, R$4. Vocês viram que eu acabei de pagar as compras com o cartão da Nômade, né? A Nômade é uma conta digital aceita em mais de 180 países, 100% segura e tem o melhor câmbio no mercado porque leva em consideração o dólar comercial e não o dólar turismo. Então você paga mais barato do que uma casa de câmbio ou do que um cartão de crédito. É super fácil abrir a sua conta sem burocracia, sem taxa de serviço, sem contar que o IOF é significativamente mais barato do que um cartão de crédito quando você vai fazer uma viagem internacional. Então, ao invés de você gastar 5,38 de IOF, você vai gastar no máximo 1,1 de IOF. Então vale muito a pena. E abrindo a sua conta hoje usando o nosso cupom GET20, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira transação. Então abram a sua conta que é a forma mais econômica de você fazer usar o seu dinheiro quando você está fora do seu país em uma viagem internacional. Hora de voltar para casa. A gente vai voltar de metrô porque a gente caminhou bastante, mas não temos ideia de para onde a gente tem que ir. Vamos descobrir lá embaixo. A gente entrou, desceu no primeiro metrô e aí estávamos perdidos do ano no mapa e o cara falou, uma pessoa parou para ajudar a gente e falou, acho que é melhor vocês caminharem em uma quadra e pegar o metrô aqui para onde vocês estão indo, porque aí a gente só pega o metrô. Então caminhamos em uma quadra e agora vamos de novo. E você pode pagar o metrô também com o cartão da Nomad direto no Apple Pay ou no Samsung Pay, no pagamento no celular por aproximação. Só bate um, vai embora resolvido. Então a gente vai pegar o trem para casa. Nem sei quanto a gente pagou nessa brincadeira. Nem sei quanto foi, tem que olhar no aplicativo da Nomad para saber. O metrô de Nova York foi inaugurado em 1904, envolvendo um projeto de engenharia impressionante como a escavação de túneis sob rios e a construção de estações profundas em Manhattan. O processo de construção muitas vezes enfrentou desafios, incluindo inundações e problemas de financiamento. Hoje, o metrô de Nova York tem 472 estações e já chegou a transportar quase 4 milhões de pessoas em um único dia. Para fins de comparação, o metrô de São Paulo tem 101 estações. O metrô de Nova York funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que o torna um dos poucos sistemas de metrô no mundo a operar dessa forma. É um dos lugares mais interessantes de você observar o quão diversificada a população de Nova York é. Gente, uma ótima dica. O metrô aqui funciona super bem, né? E você colocando no Google Maps para onde você quer ir, o Google Maps já te dá a linha que você tem que pegar. Então é super fácil você se orientar na cidade usando o Google Maps para pegar o metrô também. Olha só, para vocês terem uma ideia, a gente deu 19 mil 837 passos hoje, caminhando pela cidade. Nosso plano era percorrer um pouco mais, mas ficou cansativo. Então amanhã a gente volta e retoma de onde a gente parou para mostrar mais essa cidade para vocês. Agora vamos ver se está tudo certo com a nossa casinha e fazer um jantar especial. Aqui está a vizinhança, vários apartamentos caros, provavelmente, e a gente em casa. Gente, jantar muito difícil hoje. Esse aqui é tipo um miolinho de vegetais. E aí temos um pãozinho com azeite, uns queijos, umas frutinhas e um homus com um vinhozinho. Nossa, está chique, está fino o negócio. Está bom demais, né, Leite? Está padrão da vizinhança que a gente está aqui. Você acha? Duvido que eles comem uma comida boa dessas. Deve todo mundo comer, mentira. A gente até pode morar no carro, mas a gente está em um bairro fino, né? Então a gente vai fazer um jantar típico dos vizinhos aqui. Para o pessoal não ficar chateado que a gente está morando na vizinhança deles e comendo mal, a gente vai comer no nível deles. Ai, bom dia, homem mais lindo desse mundo inteiro. Bom dia. Nossa. Nova York. Ó, mais uma noite muito tranquila. Agora... Agora é um dia de sol. Hoje está um dia de sol, então vocês vão ver Nova York com sol. A gente vai seguir o nosso rolê mostrando para vocês as várias facetas de Nova York. Antes da gente mudar, ir lá para o Brooklyn e conhecer mais outras partes da cidade, mostrar tudo isso para vocês. Nós estamos vivendo na nossa casinha. Noite tranquila, nenhum problema. Barulho, chequei as câmeras. Nada suspeito. Tudo numa boa, numa paz. Então vamos começar o nosso dia arrumando a cama. E ó, o pessoal da nossa pós me deu uma excelente notícia. O Caio, vou até falar o nome para o Caio ficar feliz. O Caio falou, Ale, ouve essa obra de arte. Nossa. Album de Tãozinho Chororó ao vivo, que foi lançado agora. Daí estou ouvindo aqui na... Alex, tocaram Spotify. Coisa lenta. Apresentar nosso café da manhã para vocês. Aqui então tem um iogurte com granola e blackberry. E aqui tem uma torrada com homus de grão de bico, né? Aí eu fiz tipo um cogumelo que eles têm aqui, que chamam Lion's Head, que é cabeça de leão, que lembra a cabeça de um leão, que dizem que é um cogumelo que faz super bem para a saúde. Aí eu fiz ele com um pouco de alho, shoyu e cream cheese. E em cima, um abacate. Nossa. Vamos lá. Gente, só uma curiosidade... Só um esclarecimento que eu falei errado. Não é Lion's Head o nome do cogumelo. É Lion's Man. E eu estava vendo aqui, e dizem que tem bio... Substâncias bioativas que têm benefícios para o corpo, especialmente para o cérebro e para o coração. Interessante, né? Vou pedir para o Ale para botar uma imagem aqui para vocês conhecerem, já que eu já cozinhei aí e não mostrei para vocês comerem. Mas é um cogumelo super bonito. E o Ale falou que comeria duas vezes mais de tão bom que estava. E aí, minha galera, já chegamos em Manhattan novamente. E dessa vez eu vou colocar o mapa para vocês irem sempre acompanhando. A gente está começando na parte mais para o sul. Porque aqui ficam algumas coisas interessantes que a gente quer mostrar para vocês. E a primeira delas é que a gente está na beira do rio aqui. E vocês vão ver a Estátua da Liberdade pela primeira vez na história deste canal. Animado, rapaz, né? Mas é isso. Então a gente vai começar a nossa caminhada daqui e vamos subindo. A gente vai mostrar para vocês aqui a Estátua da Liberdade, se der. Eu acho que der, não sei. Eu já vim aqui uma vez e dava, não sei se mudou. Se ela mudou de lugar, não sei. Ah, entendi. Você acha que ela aumentou e diminuiu com o tempo. Ah, vai que ela pensou assim, ah, não cansei desse lugar, quero ir mais para lá. Ah, entendi. Enfim, vamos começar. A história da Estátua da Liberdade é bem interessante no contexto da história de Nova York. E olha que curioso, gente, a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos em 1886 como comemoração do Centenário da Independência. E quem projetou a Estátua da Liberdade foi um artista francês, mas a parte interna da Estátua da Liberdade, quem projetou foi Gustave Eiffel, se eu não me engano, que foi o mesmo artista que projetou a Torre Eiffel, né? Por isso o nome Torre Eiffel. Então o artista foi responsável pela parte interna da Estátua da Liberdade. E embora a Estátua da Liberdade seja muito reconhecida por ser um símbolo de Nova York, fica nas águas entre Nova York e New Jersey e fica até mais próxima de New Jersey do que de Nova York. E saindo do Battery Park, rapidão, já estamos na frente aqui. Você sai direto no Distrito Financeiro de Nova York, ou do mundo talvez, que é Wall Street. Rápida passagem. Sabe o que me lembra? O Lobo de Wall Street. Baita filme. Já assistiram esses filmes? Gente, esse filme é muito bom. Muito bom. Vamos passar rapidinho pra mostrar pra vocês, inclusive, o touro maluco, aquele que tem aqui, que tentaram colocar em São Paulo e não deu certo também. Esse aqui é o Lobo de Wall Street, o Charging Bull, aqui atrás de mim, dá pra ver. E a galera faz uma fila imensa pra tocar nas bolas do touro. Que diz a lenda, se eu não estou enganado, que se você toca nas bolas do touro, você ganha dinheiro. Aí eu tenho umas perguntas pra fazer pra vocês aí. Um, você que já esteve no Nova York e tocou nas bolas do touro, vocês ganharam dinheiro? Segundo, vocês tocariam na bola de um touro de ferro pra ganhar dinheiro? Mais do que isso, vocês ficariam numa fila, deste tamanho aqui, pra tocar na bola do touro e tirar uma foto? E tem outra questão, e se for um touro de verdade, é no Brasil, tem um touro e tal, e aí você toca na bola, ganha dinheiro ou eu sou um touro de ferro? Enfim, isso são coisas de Nova York. Fico brisando que, tipo assim, aqui não tinha nada, né? Eles construíram uma estrutura metálica de touro, né? Que é uma obra de arte muito bonita, mas cria-se uma história em torno disso, e vêm turistas do mundo inteiro pra fazer, pra passar a mão na bola do touro e tirar uma foto, e como isso movimenta a economia. Aqui em volta tem vários vendedores ambulantes vendendo mini-touros por 10 dólares pra você levar pra sua casa. Então assim, né, com os ônus e os bônus, o turismo tem uma capacidade de transformar o ambiente em volta. Tem um monte de gente aqui consumindo nos restaurantes, nos cafés, comprando lembrancinha, levando pra casa, enfim, caminhando pelas ruas e conhecendo a cidade. E a gente conta várias histórias no canal, nos nossos vídeos, que às vezes, talvez vocês não conheçam. Mas a gente chegou num ponto da história da humanidade aqui de Nova York, que acho que todo mundo conhece, que é o memorial onde ficavam as torres gêmeas, né? No dia 11 de setembro de 2001, as torres foram atingidas por aviões, e o resto vocês já sabem. Onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Eu lembro onde eu tava. Eu tava na escola. Eu tava na escola também. Eu lembro que, nossa, foi um caos. É muito triste, né, gente? Porque, enfim, a gente mostra coisas lindas que a gente vê no mundo, paisagens incríveis, e aí a gente vê, se depara com lugares como esse, relembra momentos como esse, e dá uma tristeza em pensar, né, nas guerras, né, tudo de ruim que existe na sociedade. É isso. Aqui, então, é o memorial do 11 de setembro, você pode conhecer. Aqui embaixo fica um memorial muito legal, que conta a história, com muitos fatos interessantes. Eu já visitei uma vez. E aqui também fica o lugar onde as torres ficavam, né, que hoje em dia são essas fontes de água, que tem uma história muito legal. No dia 11 de setembro de 2001, dois aviões chocaram-se contra as torres gêmeas do World Trade Center, matando quase 3 mil pessoas, dentre ocupantes das torres e pessoas próximas das áreas atingidas, bombeiros e socorristas, além de passageiros e tripulantes dos voos. A tragédia dos ataques de 11 de setembro representaram um dos dias mais sombrios da história da humanidade, e tiveram um impacto profundo no mundo todo. O memorial e o museu foram criados em memória das vítimas e para preservar a história e o significado desses eventos. O coração do memorial é composto por duas enormes piscinas refletoras, conhecido como as piscinas do memorial, que ocupam o espaço onde as torres gêmeas um dia estavam erguidas. As piscinas estão rodeadas por placa de bronze, gravada com os nomes de todas as vítimas dos ataques de 11 de setembro e do atentado ao World Trade Center em 26 de fevereiro de 1993. O memorial do 11 de setembro faz parte de um complexo maior de reconstrução do World Trade Center. A torre One World Trade Center está localizada próxima ao memorial e é uma torre icônica que se eleva 541 metros acima do solo. Ela serve como um símbolo de resiliência e renascimento após os ataques. Antes da gente seguir para o nosso próximo ponto, olha que legal, aqui tem uma obra do Cobra. É sempre muito bacana a gente ver obras de artistas brasileiros sendo reconhecidos. Ele já é muito conhecido o mundo afora, né? Mas, enfim, olha que lindo. Mas, enfim, olha que lindo. É uma mistura de músicas diferentes, de luzes, de gente do mundo inteiro. Eu acho que Nova York foi o lugar que a gente conheceu como mais mistura de pessoas e de culturas, sinceramente. E para terminar a nossa rodagem por Manhattan... A nossa rodagem? Chegamos na Grand Central Terminal. Muita gente chama de Grand Central Station, mas na verdade é um terminal de trem, um dos mais importantes dos Estados Unidos com vários fatos curiosos. E um deles sabiam que aqui existia, ou talvez até exista, um esconderijo com túneis da época da Guerra Fria para os líderes da cidade escaparem em caso de um ataque nuclear. Olha que doido. Mas é um prédio muito bonito com uma história muito legal também. Que doido. Eu acho que é um tempo todo. Eu acho que é um tempo todo. Eu acho que é um tempo todo. O que você tem mais que a gente conheceu com uma história de caráciação. Vamos sair daqui Vamos para o Brooklyn Foi uma noite super tranquila, de boa Mas chega de Manhattan, espero que vocês tenham curtido Tem muito mais coisa pra fazer em Nova York E a gente não mostrou tudo aqui pra vocês Porque não dá Mas a gente vai mudar Vamos pro outro lado, vamos pra outra ilha Pra mostrar outra realidade pra vocês Fomos felizes nesse bairro, né meu amor Nós os nossos vizinhos milionários Bom, na pior das hipóteses Qualquer coisa a gente volta Se a gente não conseguir algum lugar pra estacionar Pra passar a noite do lado de lá I like that too, baby Então vamos rolezar pelo Brooklyn, choveu muito em Nova York, vocês viram nas notícias que alagou muita coisa, o metrô aqui em cima, e choveu muito, alagou, realmente vocês viram nas notícias, várias partes da cidade, mas agora a situação está normalizada, a gente estava em um lugar aqui que foi tranquilo, a gente não observou nada de inundação, mas realmente foi um, foi tenso, mas enfim, vamos rolezar pelo Brooklyn, mostrar um pouco do Brooklyn para vocês, antes de irmos para um pagode, mostrar um pouco do lado brasileiro de Nova York. O Brooklyn é um dos cinco distritos de Nova York e tem uma história rica e vibrante que remonta aos primeiros dias da colonização europeia na América. Hoje, o Brooklyn é um distrito em desenvolvimento, com uma cena rica de bares, restaurantes, locais para práticas de esportes e muito mais. Um ícone do Brooklyn é a Ponte do Brooklyn, construída em 1883 e que já foi a maior ponte suspensa do mundo. Gente, essa é a famosa Brooklyn Bridge, provavelmente vocês já viram que é muito cenário de filme, é um lugar bem emblemático que os turistas vêm conhecer aqui, e o que eu achei mais curioso da história dessa ponte é que na inauguração eles colocaram 21 elefantes para caminhar na ponte, para mostrar o quanto ela era sólida, e as pessoas acharam que a ponte estava desabando, parece que foi um caos no ato de inauguração da ponte. Agora é cenário para os turistas passearem, tem uma vista muito bonita da cidade, se eu não me engano foi cenário de filmes como Homem-Aranha e O Iluminado, e a gente veio aqui mostrar para vocês esse lugar de filme. E agora a gente está em uma reunião, uma reunião, não estamos em uma reunião. Tem saudade do escritório, Letys? Uma região aqui do Brooklyn que se chama Williamsburg, e aqui que fica o Van Alley, é um lugar, é uma rua sem saída, muito bem localizada, onde vários motorhomes estacionam e moram aqui, e eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho, antes de falar um pouco mais sobre o lugar. Inclusive, essa está aqui, e ela acabou de sair com aquela menina ali, com cachorro nas costas. E olha gente, tudo que são carros, que a galera, várias pessoas dormem nesses carros. Sim, alguns a gente vê que não parece ter ninguém morando, mas tem alguns motorhomes e alguns carros claramente de pessoas que moram aqui. E a gente sempre fica pensando, tipo, ah, qual a história dessa pessoa, o que ela passou, como que ela veio parar aqui em Nova York, e a vista dessa rua é privilegiada, é uma rua sem saída, então é mais tranquilo, imagino que seja mais silenciosa, parece muito bem localizado para se viver em Nova York também. E se você buscar na internet, no YouTube, vocês vão ver vários vídeos daqui, mais inglês da galera que vive de motorhome pela cidade, trabalha aqui, mas mora dentro do seu motorhome em Nova York, mais ou menos como a gente fez nesses últimos dias, né, morando aqui, só que a gente foi pingando de um lado para o outro, aqui a galera super realmente mora aqui, e é muito interessante ver esse contraste de milionários, ricos, casas incríveis em Nova York, e pessoas morando em carros, no mesmo lugar. E a nossa passagem por Nova York terminou matando a saudade de casa. Só em Nova York são mais de 500 mil brasileiros, então nada mais justo a gente terminar o dia com o samba. Cara, Nova York... nos surpreendeu demais, foi muito legal, talvez seja a cidade, a maior cidade que a gente vai passar com nosso motorhome, e foi muito especial que a gente viveu aqui, mas mais especial de tudo foi ter conhecido as pessoas hoje, a Virgínia e a Jéssica, o Lucas também, e a André que não pôde participar porque tava viajando, né, a gente vive várias coisas que a gente acaba nem compartilhando. às vezes quando a gente encontra pessoas pelo caminho, a gente quer ficar com as pessoas e acabar não filmando, mas hoje a gente tava muito bem acompanhado, pessoas que a gente conheceu aqui em Nova York, brasileiros, né, hoje lá no pagode, então foi muito legal. Um beijo pra vocês, gente. Um beijo pra vocês, a gente vai terminar nossa noite, ó, com uma pizza que a gente tá comendo aqui, com essa vista, e é isso, a gente vê vocês no próximo episódio. Outra. 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 Legenda por Sônia Ruberti